Fala aí pessoal, vamos nós iniciando mais um vídeo tutorial e neste vídeo eu vou falar sobre um problema que pode acontecer com DVRs de qualquer marca, que é quando o DVR para de gravar por problemas do reconhecimento do HD. Quando isso acontece, mesmo havendo um HD instalado dentro do seu DVR, quando você entra na tela de reprodução para ver uma gravação, descobre que não há qualquer gravação disponível e quando você entra na tela de gerenciamento de HD, percebe que não é exibida qualquer informação sobre o HD, ou seja, o HD não está sendo reconhecido e para o DVR é como se não houvesse um HD instalado dentro dele, aí o DVR simplesmente não consegue gravar. E assim, esse é um problema bastante chato, porque na maioria das vezes você só descobre que o seu DVR não está gravando quando precisa de uma gravação. E neste vídeo eu vou mostrar possíveis formas de resolver esse tipo de problema. Ah, e existem duas versões deste vídeo, viu? Esse aqui, que é o mais direto e mais simples, digamos assim, onde só mostra como resolver o problema, sem entrar em detalhes, e o outro, que é mais completo e por isso mais longo, onde além de mostrar como resolver o problema, também ensino a teoria por trás do problema e dou algumas dicas bastante bacanas. Ou seja, no outro vídeo, além de você aprender como resolver o problema, você vai também ter muito mais conhecimento adquirido. Caso você queira ver o outro vídeo e aprender um pouco mais sobre DVRs, estou deixando o link dele aí na descrição, ok? Ah, e se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é o Ederson, e se não for inscrito ou inscrita no canal ainda, eu lhe peço por gentileza que se inscreva e que deixe aí o seu like no vídeo para estar contribuindo com o crescimento do canal. É um procedimento bastante simples, mas que para o canal faz muita diferença. E quero agradecer de coração a todos que têm colaborado com este canal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Bom, existem três possibilidades de defeitos que podem fazer com que o DVR não reconheça o HD que estiver instalado dentro dele e, por consequência, não consiga gravar. Pode ser a fonte de alimentação do DVR com problema, pode ser o HD com problema ou o próprio DVR com problema. Mas na maioria das vezes é a fonte ou o HD com problema e muito raramente é problema no DVR em si. E antes de mais nada, o DVR que eu estou utilizando aqui como exemplo é o da Mega Ace, mas os procedimentos que vou citar neste vídeo servem para qualquer DVR de qualquer marca, ok? E tendo dito isso, a primeira coisa que você precisa fazer é desligar o seu DVR pela interface dele, pois como eu já disse em um outro vídeo aqui no canal, isso evita que o seu DVR acabe dando problema no sistema e a forma de desligar vai depender da marca e modelo do seu DVR e aí você vai desconectar a fonte de alimentação dele da tomada e, se possível, vai conectar a fonte dele em outra tomada. Eu estou te pedindo isso porque eu já tive casos onde o DVR não reconhecia o HD por conta de mau contato na tomada e, inclusive, no vídeo mais completo eu explico por que esse tipo de problema pode acontecer. Então, você vai desconectar a fonte de alimentação do DVR da tomada onde ele está, se possível, vai colocar a fonte em outra tomada. Assim que o DVR ligar, você vai ver se ele reconheceu o HD ou não entrando no gerenciador de HD. Se ele tiver reconhecido o HD, maravilha! Você terá descoberto aí que o problema do seu DVR, na verdade, é mau contato na tomada. Caso contrário, aí nós vamos, então, para o próximo passo. E o próximo passo é você testar seu DVR com uma fonte 100% compatível com ele. E para saber se uma determinada fonte de alimentação é compatível com seu DVR, é muito simples. Você vai dar uma olhada aí na fonte de alimentação do seu DVR e você vai notar que existe uma etiqueta nela com algumas informações, como essa fonte aqui do meu DVR, por exemplo. As informações mais importantes são a tensão de saída da fonte, que no meu caso são 12 volts, a corrente da fonte, que no meu caso são 2 amperes, e a polaridade, que no meu caso é positivo no centro do conector da fonte e o negativo na parte externa do conector. Então, basicamente, a fonte que for ligar no seu DVR precisa ter as mesmas informações que a fonte original do DVR. A única informação que não precisa ser idêntica nas duas fontes é a amperagem. A amperagem da fonte que for utilizar no seu DVR pode ser igual à amperagem da fonte original do DVR ou pode ser maior, só não pode ser menor. No meu caso, se eu for usar outra fonte no meu DVR, ela precisa ser de 12 volts, precisa ter o positivo no centro do conector e precisa ter 2 amperes ou mais. Eu poderia utilizar uma fonte de 2, de 3, de 4, de 10, de 20 amperes tranquilamente. E aqui vai uma dica rápida bastante bacana. Se você for comprar uma fonte nova para o seu DVR, compre uma com amperagem maior. Eu digo isso, pois tem muita fonte no mercado que informa uma amperagem, mas na verdade tem menos. E aí, se você comprar uma fonte assim com a mesma amperagem que a original do DVR, ela pode ter menos e aí o DVR vai continuar sem reconhecer o HD e você então vai ficar na dúvida se era ou não a fonte com problema. No meu caso, por exemplo, se eu for comprar uma fonte nova para o meu DVR, eu compraria uma de 3 amperes ou mais para poder garantir. E aqui vai uma observação bastante importante. Caso você não tenha certeza se uma determinada fonte é 100% compatível com o seu DVR, melhor não ligar o DVR com ela, ok? Pois correrá o risco de queimar o DVR e o HD instantaneamente. Eu estou deixando o meu número com WhatsApp na descrição do vídeo e você poderá entrar em contato comigo antes para ver se pode ou não ligar a fonte no seu DVR e assim evitar o problema de acabar queimando ele e o HD por utilizar fonte errada, ok? Bom, tendo sido feitas aí essas observações, assim que você tiver em mãos uma fonte 100% compatível com o seu DVR e 100% funcional, basta ligar o DVR com ela e ver se o HD é reconhecido. Se for, maravilha! Você terá descoberto que o problema está na fonte do DVR. Caso contrário, se mesmo assim o HD não for reconhecido, aí poderá ser o HD ou o DVR com problema. E aqui vai outra dica importante. Se você não conseguir uma fonte para testar o DVR e se a fonte original dele for de 12 volts, você poderá utilizar a fonte de alimentação das câmeras, se ela for do tipo colmeia, é claro, pois quando a fonte é colmeia, ela tem amperagem suficiente para alimentar o DVR. E neste caso, basta você desconectar os fios de alimentação das câmeras da fonte para poder não pesar tanto e montar um cabinho para alimentar o DVR tomando cuidado, claro, em relação à polaridade, porque se você inverter a polaridade, você poderá queimar o seu DVR também. E aqui, mais uma vez, o número com o WhatsApp está na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, basta entrar em contato comigo antes de fazer qualquer ligação, ok? Então, basicamente, você vai seguir a marcação de positivo e negativo da mesma forma que é indicado na etiqueta da fonte original do DVR. No meu caso, por exemplo, o positivo da fonte fica no centro do conector. Então, basta eu colocar um fio do sinal de mais do conector até o sinal de mais da fonte colmeia e um fio do sinal de menos do conector até o sinal de menos da fonte colmeia. E depois que montar o cabinho e estando tudo 100%, você vai conectar ele no DVR e ver se o HD é reconhecido quando o DVR ligar. Se sim, então, bastará você comprar uma fonte nova para o DVR, pois você terá descoberto que o problema era sim na fonte de alimentação do DVR. Mas, como eu disse antes, se você for comprar uma fonte de alimentação para o seu DVR, prefira comprar uma com amperagem um pouco maior do que a original do DVR e que tenha as mesmas características da fonte do DVR, como a mesma tensão e a mesma polaridade, ok? E caso contrário, se mesmo assim o HD não for reconhecido, aí poderá ser problema no HD ou no DVR. E assim, o teste para saber se é ou não o HD do DVR com problema não tem muito mistério. Basta testar outro HD 100% funcional no DVR ou testar o HD do DVR em outro dispositivo que suporte HDs, como outro DVR ou um computador, por exemplo. Se outro HD 100% funcional for reconhecido pelo DVR ou o HD dele não funcionar em outro dispositivo, então o problema estará no HD dele e você terá que trocar. Por outro lado, se o HD 100% funcional não funcionar no DVR ou se o HD dele funcionar em outro dispositivo, então o problema não estará no HD, mas sim poderá estar no DVR em si. E se o problema for no DVR, infelizmente já fica um pouco mais complicado. E neste caso, você teria que levar ele em uma empresa especializada em manutenção de DVRs ou terá que substituir o DVR por outro novo. Mas existe uma dica que talvez possa funcionar aí no seu caso. Você vai então abrir a tampa do seu DVR, se ainda não estiver aberta, claro. Vai ver se na placa dele tem dois conectores SATA, como este exemplo aí. Se tiver, você vai desligar o seu DVR, vai desconectar ele da tomada, vai desconectar o cabo SATA do conector atual e vai conectar no conector secundário. Vai ligar o DVR na tomada e quando ele inicializar, você vai verificar se ele reconheceu o HD ou não. Se na placa do seu DVR não houver um conector secundário, talvez haja local para colocar um conector. Se for o caso, você pode pedir um técnico em eletrônica que coloque um conector SATA no local ou que troque o conector do DVR, tirando do local atual e colocando no outro. Feito isso, basta ligar o DVR com o HD conectado no novo conector e ver se o HD é reconhecido ou não. Essa é também uma informação que eu dou em mais detalhes no vídeo mais completo. Então, caso você quiser aprender um pouco mais, como eu disse, o link está aí na descrição, ok? Se em uma dessas duas opções o HD for reconhecido pelo DVR, maravilha! Você terá resolvido o problema do seu DVR. Caso contrário, infelizmente, só consertando ou trocando o DVR mesmo. E, como eu disse antes, todas essas informações são passadas com muito mais detalhes no outro vídeo. Você poderá estar assistindo ele se você quiser aprender um pouco mais. Basta abrir o link que está aí na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha sido claro, útil e objetivo. Mas, caso tenha alguma dúvida, basta me enviar pelo número de WhatsApp que estou deixando na descrição ou deixar aí nos comentários. Bom, é isso aí. Esse vídeo fica por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.